Na 42ª edição da Agrival, o Jornal da Verdade visitou o stand da Carbi, concessionária Renaudácia, para conhecer as novidades. Apesar da presença assídua destas duas marcas na feira, é a primeira vez que participam sobre a insígnia Carbi. Estivemos à conversa com Rafael Teixeira, Jorante Paulo Renaudácia, da Carbi Paredes. Boa tarde, é um orgulho muito grande estar aqui na Agrival com a assinatura da Carbi, com as marcas Renault e Dacia. Temos algumas novidades muito positivas para mostrar aos nossos clientes que cá nos vêm visitar, nomeadamente o nosso Megane 100% elétrico, o nosso Austral, o Austral foi considerado o carro do ano em 2022. Na Dacia temos sempre muitas novidades, nomeadamente uma tenda que eu convido toda a gente a vir ver e visitar. Dentro da tenda tem um desafio onde os nossos visitantes podem ganhar uns brindes, muito engraçado. Visitem-nos, venham conhecer estas duas marcas fantásticas. As expectativas da Agrival, mais do que ter algum sucesso comercial, que nós queremos ter sempre, é uma ação para nós sairmos de portas, como eu disse na questão anterior, e virmos ao encontro dos nossos clientes, num ambiente mais descontraído, mais informal. É o nosso grande objetivo, é estar próximo dos nossos amigos e dos nossos clientes. O que podem encontrar, para além de muita boa disposição, podem encontrar campanhas exclusivas da Agrival, destaco um ano de garantia extra nas viaturas seminovas, descontos muito especiais nos carros novos e, mais uma vez, ganha sempre um brinde se nos visitar. Convido toda a gente a visitar a Agrival, nomeadamente as marcas Renault e Dacia. Fica aqui o convite, não perca a nova era do retalho automóvel, visite os estandos das marcas representadas pela Carbo e do Val de Sousa, até 27 de agosto na Agrival.